Música Abro aí a discussão, quem se candidata então, professor Sérgio Queiroz. Uma coisa ali. Três. Bem, eu achei extremamente interessante todas as exposições. Bem, me apresentar primeiro, eu sou Sérgio Queiroz, professor do Instituto de Geosciências. Muito interessantes todas elas, eu concordo inteiramente com a visão que parece que todos têm aqui, de que se trata efetivamente de uma grande oportunidade, inclusive para o desenvolvimento do setor de bens de equipamento, de serviços ligados a petróleo e tudo mais. Acho que essa é a grande oportunidade que o pré-sal coloca aí. Agora, a minha pergunta, na verdade, tem a ver, eu acho que o Rodrigo, quando fez a menção, a questão, a visão do BNDES, eu também acho que apresentou uma visão com a qual eu compartilho integralmente. Quer dizer, este objetivo é criar esse, aproveitar essas oportunidades para criar um setor competitivo, integrado, internacionalmente e tudo mais. Mas, quando apresentou os resultados da política de conteúdo nacional, eu não fiquei tão convencido assim. Inclusive porque você fez menção ao fato de que, do ponto de vista da promoção da internacionalização, que é outro elemento central disto, os resultados parecem que não são tão bons assim. Então, a preocupação, e aí é que vem a minha colocação, a minha pergunta a vocês, é se nós não corremos novamente o risco de, por força, de não promover adequadamente a internacionalização dessas empresas que vão ser geradas, fortalecidas, etc., a partir da demanda do pré-sal, nós não corremos o risco de repetir aqui uma coisa que a gente já viu muitas vezes acontecer no passado, dessas vantagens, você tem, como em vários esquemas protecionistas, eles se eternizarem sem resultarem efetivamente em empresas competitivas e que vão ser capazes de fazer. Aí sim, seria a reprodução do que a Noruega fez. Porque o que a Noruega fez, diferentemente de outros países petroleiros, acho que isso também está bem claro na apresentação do Rodrigo, foi gerar empresas que hoje são líderes mundiais na oferta de equipamentos e serviços nesse setor. Então, é partilhar, digamos, deste bolo com as empresas, ou essas empresas norueguesas e de outros lugares, é que deve ser o objetivo principal. E eu vejo que a política de conteúdo nacional não parece devidamente preocupada com essa questão. Eu também queria fazer o seguinte comentário, quer dizer, um pouco, talvez, evidenciando um certo, a falta de persistência de algumas coisas. Porque, mais ou menos pela época da descoberta do pré-sal, na verdade, até um pouquinho depois, o Brasil tinha identificado no etanol e na cadeia ligada ao etanol uma oportunidade semelhante. Não se tratava de fazer do Brasil a Arábia Saudita do etanol, mas se tratava de explorar as vantagens construídas ao longo de muitas décadas no domínio da tecnologia, produção de equipamentos, serviços, etc., e fazer o país avançar também como fornecedor nessa área. Hoje a gente vê o setor, a deriva, em grande parte por conta desse represamento dos preços da Petrobras, isso está afetando dramaticamente o setor, mas mostra também uma total falta de persistência da política. Quer dizer, o etanol derre... Até que ponto o próprio pré-sal não é um fator que produziu um certo descaso, uma certa descontinuidade dessa política do etanol. Quer dizer, isso que a gente falou aqui para o pré-sal um pouco se aplicava no desenvolvimento de toda a cadeia ligada ao etanol, a coisa de sete anos atrás, oito anos atrás. Meu nome é Kevin, sou estudante de Economia da FACAMP. Minha pergunta vai para o último comentário surgido pelo professor Fernando Sartre. Em relação à perspectiva de longo prazo, a gente tem uma apreciação cambial, dado que a gente viu durante as exposições, que vai ter ali uma quantidade suficiente para exportação daqui a um momento, que dá uma base de 1,8 milhão de barris por dia. Se isso no longo prazo pode vir a prejudicar, vai trazer uma alta valorização do câmbio, que vai prejudicar setores que não têm conexão direta. A gente viu que tem uma política de conteúdo local que vai poder induzir todo o crescimento industrial, mas são só empresas conectadas ao setor. Então, a gente não vai poder trazer com isso prejuízo à cadeia industrial, a empresas que não têm conexão direta com o setor. Obrigado. Então, a minha é uma pergunta pontual. O Rodrigo passou um pouco sobre o assunto. Eu só queria saber se essa questão já teve solução legal, que até alguns anos atrás a Petrobras tinha esse problema de ela ser a grande investidora em pesquisa tecnológica, estimular o surgimento das startups, das inovações tecnológicas, e, na hora de contratar o serviço, ela não podia contratar o serviço que ela própria tinha investido todo o dinheiro, por conta da lei das licitações. Então, muitas vezes, as startups estimuladas pela verba investida pela Petrobras acabavam sendo incorporadas para uma grande empresa, uma Siemens, uma outra, e a Petrobras tinha que comprar o serviço, através de licitação, de uma empresa, muitas vezes, não nacional, sendo que é ela que tinha investido na tecnologia. Então, eu vi que você citou a ampação, eu queria saber se essa questão já foi resolvida, se já tem discussão de como resolver isso. Vamos responder as perguntas. Começamos pelo professor Adilson. São diversas perguntas. Eu vou conversar, talvez, pela... Primeiro, eu queria dizer que eu achei muito bom que as três apresentações, de certa forma, se complementam. Não sei até que ponto, não tinha pensado que isso ia ocorrer, mas não se sobrepuseram a elas, de certa forma, se complementam. Eu vou começar com o etanol. O etanol é uma evidência clara de como o tal do plano Brasil maior, desculpe, não é maior. É um plano Brasil menor, se eu posso usar essa... Depois de você investir massivamente em criar um programa, você faz tudo para destruir esse programa. Então, desculpe, eu sei que você não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Exatamente. Então, destruindo e, ao mesmo tempo, quebrando a outra perna, que é uma perna importante, que é a única área que nós éramos competitivos, do ponto de vista tecnológico, no sentido que nós temos capacidade industrial aqui, ainda que sejam muitas, muitas nacionais, mas tinha uma boa base de empresas nacionais, que é a área do refino, o downstream, nós também estamos fechando para ir para o upstream, que é totalmente articulado com empresas de fora. Então, desculpe, mas são falhas de governo que, de novo, olham o mundo pelo curto prazo, ou seja, curtíssimo prazo, alguns diriam, mês daqui a outubro, e não olham o mundo um pouco mais longe, respondendo a outras questões que estão aqui. Então, acho que essa é uma resposta clara. Dificuldade de fornecer para a BR. É muito difícil fornecer para a BR. Muito difícil. E tem uma razão que é óbvia, não é isso? Um campo, estou falando do upstream em particular, o upstream, eu vou colocar, hoje vocês viram aqui, vão ter um campo que vai produzir mais ou menos 15 plataformas, 18 plataformas de mil e quinhentos, dava mais ou menos 1 milhão e 200 mil barris por dia, que é, não lembro agora os números exatos, mas 1 milhão e 200 barris por dia. Eu compro um equipamento, 1 milhão e 200 barris por dia, são 120 milhões de dólares diários. Eu compro um equipamento de alguém, e ele não funciona durante 15 dias, eu perdi de fluxo de caixa, quanto? 1 bilhão e meio de dólares. Eu não compro equipamento de ninguém que eu corra esse risco. Então, eu tenho que comprar equipamento, o cara tem que ser absolutamente, do ponto de vista do cara que tem que decidir. Então, tem que ser competente. Aí, as pequenas e médias empresas não têm nenhuma condição de entrar nesse cadastro. se ela não tiver um tremendo apoio financeiro e um tremendo apoio tecnológico para virar competente tecnologicamente e entregar no prazo, porque não é só saber fazer, tem que fazer no prazo, com a qualidade adequada, e com garantia que depois você tem todo o apoio e manutenção que você necessita. Então, isso exige um programa claro, forte do governo, um plano Brasil maior para as pequenas e médias empresas. Porque pode ter um outro plano Brasil maior para os campeões nacionais. Então, para campeão nacional, é um resultado, e outro plano para as pequenas e médias empresas. Aí a pergunta que a gente tem que fazer de novo, o que a gente quer que o BNDES faça? Que ele apoie as pequenas e médias empresas, ou que ele construa campeões nacionais? As campeões nacionais, nós sabemos que não são esses aí que nós estamos falando. Então, já dei minha opinião sobre... Vocês veem que eu estou polêmico hoje, né? Estou aqui, vim aqui para mostrar que eu estou para dizer o que eu penso, não para dizer o que alguns querem ouvir. Conteúdo local. Bom, nossa política de conteúdo local é ainda, aliás, é uma política de proteção para a indústria nacional. Não é um programa de conteúdo local, como foi colocado, que foi feito na Noruega. Não é um programa para desenvolvimento tecnológico. Não é um programa que dá apoio para desenvolvimento tecnológico. Apesar que... O Rodrigo disse corretamente que a partir da quinta rodada, começou a se modificar um pouco o conteúdo local, sétima rodada, perdão, de você passar a exigir conteúdo em alguns equipamentos com maior conteúdo tecnológico. que foi um avanço, mas ainda assim é mais proteção local do que... Você exige mais proteção local do que conteúdo tecnológico. Então, podia haver um outro tipo de política de conteúdo local dizendo assim, eu quero é conteúdo tecnológico, porque gerar emprego no Brasil, como eu vi, por exemplo, quando fui em uma empresa que fui visitar, e uma empresa grande, e disse o seguinte, me disse o seguinte, professor, nós estamos aqui para vender mão de obra. Eu aqui vendo mão de obra. Eu não desenvolvo tecnologia. Você diz o que quer que eu faça, eu contrato os caras e eles fazem. É isso. Eu sou uma empresa que faz isso. Isso é conteúdo local, mão de obra. Gerar emprego. Gerar emprego. Tem gerar emprego, emprego de qualidade. Eu não sou contra gerar emprego, mas só gerar emprego, porque o cara vai lá e pinta o navio, ou pelo menos fica soldando, apesar que a solda do navio é uma coisa mais sofisticada, mais complexa. Mas, digamos, pode ser um pouco mais do que soldar a placa, pode ser mais do que isso. Então, se projetar um navio, por exemplo, é uma coisa importante. Eu queria falar uma coisa que aí alguém falou, o que nós, na universidade, podemos fazer. E aí eu queria tocar sobre esse ponto que eu anotei aqui, que é importante. Uma das coisas que mais me chamam a atenção é a resistência que nós temos nas nossas universidades para trazer para dentro das nossas universidades estudantes da África e estudarmos a África. Eu estava falando, quando eu vim hoje, ontem eu peguei uma carona com alguém americano que veio para um seminário que está acontecendo aqui na Unicamp. Eu senti, não conheci o americano, comecei a conversar, falei assim, você está vindo aqui e tal, o que você veio fazer e tal. Aí ele me disse o seguinte, falei isso para o André, eu vim aqui pelo seguinte, eu vim para uma palestra que eu estudo, o que você faz, o que você estuda? Eu vim aqui para um seminário e eu estudo a escravidão no Brasil no início, entre 1820 e 1850. Eu falei, você trabalha numa universidade onde os caras financiam você para estudar a escravidão no Brasil entre 1820 e 1850. Eu pergunto para vocês, que universidade brasileira você conseguiria? Alguma bolsa do CNPq, da Capes, de quem vocês quiserem que financiasse, não a escravidão lá nos Estados Unidos, a escravidão no Brasil, entre 1820 e 1850. Então, nós somos extremamente reativos, somos muito vinculados ao curto prazo, não temos nenhum foco no longo prazo, o nosso foco no longo prazo é a África. Onde é que está crescendo a 7% a ano? É Angola, é Gabão, isso está crescendo 7%, 8%. Nós não temos nenhum espaço para a vinda de África, muito pouco, certo? Até que agora tem alguma coisa, mas poderia até abrir muitas vagas aqui para africanos, e também muitos dos nossos estudantes de pós-graduação deviam estudar a África. Tem muita coisa para estudar sobre a África, porque o futuro, nós vamos ter muita, eu acho que o Atlântico Sul é importante, para voltar no ponto do, para não ter a quarta frota aqui, ou pelo menos para ter a quarta frota, talvez a gente precisa crescer mais a nossa relação entre os africanos, a quarta frota vai ser muito mais relevante, porque vai ter um problema para se preocupar. E um último ponto, só para já corresponder tudo, é a questão da valorização do câmbio. Eu acho que esse é um problema sério, é um problema, já vi lá que o Sartre disse que não, mas pode, o câmbio é uma variável, há um debate entre os economistas se o câmbio é relevante, ou que o câmbio não é tão relevante assim. Eu acho que a gente tem que pensar com cuidado o que vai acontecer com o câmbio, se efetivamente nós passarmos a, porque nós vimos aqui produzir 4 milhões de barris por dia. A expectativa é que a gente vá produzir 4 milhões e que o nosso consumo, que hoje está em 2 milhões e 300, mais ou menos, ele vá para 3 milhões. Mas para o consumo ir a 3 milhões, a economia brasileira tem que crescer a 5% ao ano. Porque se a economia brasileira crescer a 1% ao ano, o consumo vai ficar em um patamar muito mais baixo, e a produção, e aí o pessoal do Ministro vai dizer, a produção, meu companheiro, essa vai acontecer, porque os investimentos já estão sendo feitos. Então nós vamos ter um saldo na balança comercial que é significativo, que tem efeitos macroeconômicos que não são irrelevantes. Então acho que, ainda que eu acho que não... E aí nesse sentido, eu acho que o Fernando foi feliz ao dizer isso, que é fundamental a gente criar algum fundo, ou instrumentos que permitam, por um lado, investir mais em inovação, então se você pegar esse fundo e investir mais em inovação e não em consumo, porque a valorização do câmbio pode ter efeitos nocivos se você dirigir tudo isso para o consumo. Mas se você dirigir isso basicamente para inovação e investimento, já não há infraestrutura, todas as portas, já não é tanto assim. Então acho que não é uma variável que eu desqualificaria totalmente. Vou pedir ao Rodrigo Bacelar também para responder. Vamos lá, vou tentar. Foram muitas perguntas. Começando pelo professor Sérgio, que colocou a questão da competitividade internacional das empresas brasileiras, o risco que isso representa, a questão da internacionalização. Obviamente que tem riscos, esse processo tem muitos riscos. Hoje as empresas não são competitivas internacionalmente. Tem uma diferença aí, alguns falam em 25, outros chegam a falar em 40, outros falam em 20, dependendo do setor. diferença de preço entre o equipamento nacional, equipamento importado, equipamentos aí para o setor de petróleo, assim, mais sofisticado. Agora, a gente está no... Isso obviamente tem a curva de aprendizado. Todos os países passaram por isso. A Noruega, a intervenção foi brutal, muito mal do que a nossa. Simplesmente ele chegava, chegava lá o inglês, enfim, quem detivesse a tecnologia e falava, olha, você quer participar do próximo round de concessão, então você tem que se associar com aquela empresa ali. Ele dizia, você tem que fazer sociedade com essa empresa norueguesa. E aí tem uma curva de aprendizado, obviamente a gente está, não chegou, nem no meio dessa curva. A gente até tinha uma expectativa dessa curva ser mais acelerada, pelo menos no que diz respeito a questão das embarcações, plataformas, os atrasos foram grandes, tem sido grandes. Está se fazendo aí um catch-up, é importante que haja essa transferência de tecnologia, e aí a atração de parceiros japoneses, de Singapura, enfim, que estão vindo para se instalar aqui, ela é fundamental. O que se fala é que também tem, quer dizer, toda a questão de interesse em tecnologia é complicado. tecnologia às vezes você não consegue nem comprar, enfim, tem muita gente que diz que tecnologia se rouba. Então, os coreanos quando se associaram no Atlântico Sul, tem uma questão lá de até que ponto havia um interesse comum de de fato desenvolver aqui no Brasil, ou, tendo em vista que tinha uma indústria com capacidade ociosa lá na Coreia para fazer sondas, poxa, talvez ele não tivesse tão comprometido assim em que o Brasil pudesse chegar lá e produzir sondas. Então, talvez, há uma queixa também de quem estava dentro desse processo de que a disposição efetiva dos coreanos em transferir essa tecnologia não era muito grande, daí houve a ruptura da sociedade, os japoneses estão entrando agora, que já tem toda uma história diferente em relação ao país. Então, o risco existe, é um processo, a gente está no meio dessa corra de aprendizado, a internacionalização das empresas brasileiras. Obviamente, não é nesse momento, quer dizer, a gente tem grandes encomendas, primeiro você tem que conseguir chegar lá, entregar no prazo, no preço e tal, ter competitividade interna para só, então, se lançar externamente. Mas o importante é o seguinte, essa política de conteúdo local, obviamente, ela não pode ser eterna, isso tem que ter prazo. E se a gente não conseguir fazer essa entrega, encarar esse desafio e ser bem sucedido, infelizmente, as empresas, chega um momento que, olha, sinto muito, não dá mais. Então, é um desafio, tem riscos, agora, a gente tem que apostar, acreditar nisso e fazer, usar aperfeiçoamentos que são necessários. Concordo com o professor Adilson e com o comentário do Rodrigo lá, quer dizer, a política de conteúdo local, sem dúvida, requer aperfeiçoamento, quer dizer, não faz sentido a gente, em um país, produzir casco de navio, competir com a China, isso agrega pouco valor e a gente nunca vai competir com a China na fabricação de casco. Agora, a gente tem uma série de módulos que tem alto valor agregado, que a gente tem uma carteira de encomendas, só de sonda, são 28 já contratadas, fora as possíveis ainda por vir, que nos dão uma escala, enfim, que a gente pode, sim, com uma carteira dessa, atraindo os parceiros certos, fazendo as sociedades corretas, ser competitivo em algumas unidades, em alguns módulos, em integrações, ou seja, há que se definir prioridades. Quer dizer, conteúdo local, de uma forma ampla e restrita, tem que entregar 65%, etc., eu acho que seria possível fazer aperfeiçoamentos a essa política, e esse conteúdo também é progressivo, é bom que se diga também, os desafios são crescentes, então, da forma como está colocado, as primeiras sondas têm que apresentar 55%, e aí eles vão progressivamente no tempo, crescendo até 65%. Bom, o Rodrigo colocou a questão da dificuldade de avaliar o conteúdo, meu xará, Rodrigo Garcia, dificuldade de avaliar o conteúdo local, capital nacional versus empresa nacional. Olha, é difícil medir porque dá trabalho, mas a metodologia está lá, as empresas estão fazendo essa aferição, não é porque a empresa está baseada no Brasil, que aquele conteúdo é local, ela pode importar, ela pode trazer a parte do casco, fazer a soldagem, mas se o conteúdo, se o que é caro no equipamento, está vindo de fora, então aquele componente que está vindo de fora é importado, e aí esse cálculo é feito em valor, então, assim, se a parte cara é importada, o conteúdo vai ser baixo, mas a metodologia existe, ela é pública, tem várias empresas credenciadas para aplicar essa metodologia e estão fazendo isso, mas é trabalhoso sim, tem que abrir, esmiuçar, é um trabalho difícil, no BNDES a gente já tem, já desenvolveu isso há muitos anos e tal, mas é complicado, são muitos itens, muitos equipamentos, mas isso vem sendo feito, é possível e é importante que se faça, porque a metodologia que havia antigamente era, assim, questionável, as próprias empresas dizerem se é conteúdo local ou não, quer dizer, não tinha a metodologia muito clara, e a gente via que, assim, há uma discrepância grande em relação ao que se ofere, como é que se faz o cálculo hoje, como era feito no passado. Em relação ao capital nacional, empresa nacional, quer dizer, acho que o relevante aí, que tem essa questão, o Estrela colocou e tal, questão, obviamente que tem setores de estratégia nacional, segurança, que é importante ter o capital nacional, alta tecnologia, dependendo, tecnologia de defesa e tal, isso é importante. Agora, o BNDES não discrimina capital estrangeiro, o importante é que a empresa seja brasileira, se a empresa está instalada aqui, criando emprego no país, produzindo aqui, fazendo essa capital, quer dizer, obviamente a empresa quando se instala aqui, ainda que a diretoria seja estrangeira, a empresa está empregando, formando engenheiros aqui, transferindo tecnologia, então não há no BNDES, não há discriminação quanto à origem do capital, desde que o investimento seja feito no país, e a empresa seja uma empresa brasileira, uma SA. A professora Ingrid colocou a questão da dificuldade do Brasil, da Petrobras, contratar muitas empresas, que ela faz um desenvolvimento tecnológico conjunto, e quando chega na hora de contratar, ela tem que fazer uma licitação, é fato, no passado tinha um plano de desenvolvimento, era plano de suporte técnico, uma coisa assim, que a Petrobras vinha fazendo isso, e depois, infelizmente, os órgãos de controle, TCU, CGU e tal, começaram a questionar esse negócio, e obrigar que se faça a licitação, então, infelizmente, ela se viu hoje obrigada, ainda que isso seja frustrante, de fato, você pega uma empresa, começa a desenvolver franqueias, instalações do SEMPS, eventualmente, dá o direito de uso de uma patente, aí desenvolve, quando a empresa se qualifica, se cadastra na Petrobras, você tem que fazer uma licitação, e muitas vezes, quem ganha é uma grande empresa, uma multinacional. Por isso, é importante, eu citei aqui o projeto de lei 2177, de 2011, que ele vai justamente no sentido de equacionar essa questão, quer dizer, ele cria a figura da empresa de base tecnológica, que é uma empresa que desenvolve as suas atividades operacionais calcadas na questão do desenvolvimento tecnológico, de produtos e serviços, desde que ela tenha um faturamento limitado a 90 milhões por ano, você permite que a Petrobras e outros poder público possa contratar essas empresas sem passar por um processo de licitação, especificamente na questão tecnológica. Então, isso é um ponto realmente que essa lei procura tratar. Bom, o professor Adilson fez algumas provocações que eu acho super produtivo, isso que fomenta o debate em relação a micro, porque na verdade, a empresa, estou muito confortável em dizer que o BNDES é um dos que mais apoia a micro, pequena e média de empresas, só no ano passado foram 45 bilhões de reais financiados, a gente lançou no mercado já faz alguns anos o cartão BNDES, muito bem sucedido, vem apoiando aí, principalmente as micro e pequenas, nem as médias micro e pequenas empresas, é um produto muito bem sucedido. Com relação ao etanol, foi citado aqui também, só um breve comentário, a questão do preço, é claro que ela compromete, atrapalha, a questão do preço da gasolina em relação ao preço do... Mas a gente lá no BNDES, não é a minha área, mas o que a equipe lá que estuda o assunto entende é que a questão do etanol, até principalmente nas novas fronteiras, ali em Goiás, Mato Grosso e tal, tem um desafio grande que é a questão de safra, agrícola e tal, que isso oscila muito, se não houver uma ruptura, uma inovação, ruptura inovativa, de fato, quer dizer, o etanol de segunda geração, se ele não se firmar, coisas desse tipo, a indústria de etanol realmente, ainda que o preço volte aos patamares internacionais e tal, é preciso mais do que isso, é preciso de fato uma ruptura tecnológica, a questão da inovação é crucial aí, e o etanol de segunda geração, ele pode fazer com que dê essa sustentabilidade a longo prazo dessa indústria, e algumas empresas brasileiras, o grupo Grambio, vem desenvolvendo isso com parcerias internacionais, e está colocando em operação uma planta em Alagoas, utilizando etanol de segunda geração, aí pode ser o salto tecnológico para essa indústria. Por favor, professor. Eu vou começar pelo etanol, Sérgio, eu acho que é um certo simplismo a gente colocar a crise hoje no setor de etanol apenas pela questão do preço. Primeiro que você vê que a rentabilização aí é completamente diferente nos novos e nos velhos investimentos, aqueles que já estão mais maturados e os novos. Dois, é uma questão, o preço, evidentemente, que o congelamento, colar isso ao combustível, prejudicou o setor, mas o setor tem um problema seríssimo de custo. E eu acho que aí tem quatro fatores importantes. uma desvalorização para os insumos importados, pegou, pesado. Dois, a mecanização, você sabe que derrubou a produtividade no setor. Nós temos que reaprender como é que vai fazer essa questão. A colheita mecanizada, compactou, isso tirou muita produtividade. Lógico, o clima é uma coisa que a gente não controla, também atrapalhou. Mas você tem na parte agrícola questões importantes, mas também tem na industrial, que avançou menos em P&D. Acho que tem uma questão também de estratégia. O setor estaria passando por uma dificuldade muito menor se tivesse se internacionalizado e não se internacionalizou quando pôde. Poderia ter diversificado. Não foi. Tinha álcool química e outras fontes para poder avançar. O Rodrigo citou a questão do próprio etanol de segunda geração. Ele ainda não é competitivo. Acho que vai demorar muito na curva ainda para ser algo competitivo. E acho que a principal questão do setor, isso tem que botar as cartas na mesa, é o processo da consolidação. Você não tem nenhum outro setor, tirando aqueles, plástico, menores, onde peso, móveis, setor onde você tem 240 unidades. Você tem que consolidar o setor. Ninguém vai ser player aí, muito menos um player internacional, se não tiver produzindo 50 milhões, 100 milhões de toneladas. Esse processo já começou, você tem dois ou três players importantes, nacionais, a Petrobras compre um papel-chave aí dentro, porque entrou no setor e está tendo uma desnacionalização importante que o setor... E esse setor de fora, tirando talvez a ADM, que está ameaçando sair, Cargill, que está ameaçando sair, os demais permaneceram. Não é à toa que as vendas que aconteceram dois meses atrás já colocaram de novo a tonelada esmagada em 100 dólares a venda. Então o setor está... Hoje as previsões de todas as empresas de consultoria que o setor está retomando, sobretudo por causa do açúcar. Então, eu acho que a questão é um pouco mais complexa. Se há um grande perdedor com a política de preço, é a Petrobras. A Petrobras, nessa hora, o seu autofinanciamento foi prejudicado, teve que recorrer a recursos do Tesouro, colocar títulos lá fora, e aí sim eu vejo com alguma preocupação, inclusive, a entrada e a associação com os chineses no financiamento. Essa é uma questão que eu acho que nós deveríamos olhar com um pouco. Talvez o Adilso tenha informações melhores sobre isso, nessa relação. mas não acho que é só o preço. Há uma outra questão importante aí dentro do etanol. Eu não entendi, confesso o nome, é Kevin, o aluno? Kevin. Kevin, eu também discordaria, não acho que o risco de uma valorização cambial vem pela conta comercial. Ela vai sempre vir pelo lado da conta capital e financeira. Aí sim nós temos um problema. O que é o que aconteceu ao longo de todo, no início dos anos 2000, mesmo nos anos 90. não é o superávit da balança comercial. É a conta capital e financeira, sim, que provoca um fluxo muito intenso e que leva a uma valorização. E aí não é necessariamente só investimento produtivo. Tem todo investimento especulativo, capital especulativo que você conhece bem, que depende de outros fatores macroeconômicos, como por exemplo taxa de juros. Você leva a taxa de juros e o capital especulativo vem e leva a uma valorização. Essa sim põe em risco toda a competitividade da estrutura brasileira. Mas não será um setor que por mais que as contas sejam otimistas ou pessimistas, se vamos crescer quatro para gerar dois bilhões, crescer um para gerar dois bilhões de superávit diários de petróleo, ou vamos crescer cinco para gerar só um, isso dá 50 bilhões, não faz nenhum efeito em termos de valorização na conta. Conta comercial não é aí o problema, é a capital e financeira. Eu acho que mesmo que você tenha algum, imaginando que não é só esse setor, há outras iniciativas importantes. Eu citei aqui, não vou poder aprofundar, mas a questão do fundo soberano é fundamental. Se nós tivermos muita reserva, se gerarmos superávit, essas reservas podem ser usadas de uma forma um pouquinho mais inteligente que está sendo usada hoje. Inclusive financiando a internacionalização de empresas, que foi um dos temas abordados aí. Seria um excelente fundo para isso. É uma utilização. Eu acho que foram essas questões que me foram colocadas. Obrigado. Bem, gostaria de agradecer pelas respostas que foram muito boas também. E acho que a gente teve uma discussão aqui de alto nível que aponta a necessidade do Brasil também de dar um salto qualitativo, tanto no ponto de vista da política, eu acho que a política precisa de aprendizado, quanto da própria indústria, para que a gente consiga então essa transformação que é a promessa do pré-sal. Bom, gostaria de agradecer a todos. Então, muito obrigado. Uma salva de palmas aqui. Obrigado.